Fala galera, beleza? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo aqui do quadro Pergunte ao Bona que vai ao ar todos os sábados. Então hoje é um sábado, mentira, hoje é domingo. Estou gravando uma sequência de vídeos num domingo. Você pode ver que todos os últimos vídeos estão com a mesma camisa, tá? E eu não vou ficar trocando camisa aqui pra fingir que eu tô gravando em dia diferente pra você, não faz sentido, né? Não é verdade? Vocês não são crianças, são... Então beleza. Então olha só, hoje o quadro Pergunte ao Bona, hashtag Pergunte ao Bona, é só colocar aqui embaixo do vídeo com a sua dúvida. E eu vou lá, escolho algumas, né? Minha equipe escolhe, a gente todo sábado responde e vai dando vazão a essas dúvidas que vocês colocam aí, tá bom? Então, pra participar, hashtag Pergunte ao Bona, faça sua pergunta que ao longo do tempo for respondendo as perguntas da galera. Bom, hoje eu vou responder duas perguntas. A primeira é do Daniel G, dizendo o seguinte. Pergunte ao Bona, aproveitando o ensejo deste vídeo, não lembro exatamente qual era, mas você poderia compartilhar a sua experiência e dizer o que você acha de investir em instituições financeiras que têm apresentado prejuízos reiterados. Ah, boa pergunta, Daniel. Vamos lá. O que eu acho disso aí? É uma opinião particular, tá? Isso é perfil do investidor. Tem investidor que quer a melhor remuneração possível por um CDB. Aqui vamos entender em renda fixa, tá? Tô entendendo que a sua pergunta é renda fixa e CDB. Tem aquele investidor que quer a melhor taxa do CDB, não tá importando com o risco que tem aquela instituição e sabe que tem a FGC e beleza, e vai em frente em cima da melhor rentabilidade. E tem aquele investidor que ele se preocupa com isso e que ele prefere ser mais precavido e ter uma instituição maior que não pague a mesma taxa tão acelerada, mas que ele tenha duas seguranças dentro da própria instituição e depois o FGC. Ele não quer usar o FGC, não quer ter que pensar nessa possibilidade. O que eu acho disso? Eu, André, particularmente, entendo, prefiro também instituições que não tenham prejuízos reiterados. Eu prefiro, tá? Ah, mas tá protegido pelo FGC. Beleza, mas eu já passei duas vezes pelo FGC. Eu não quero passar uma terceira. Ah, é ruim? Não, dá tudo certo, não tem problema, mas pra quê? Eu, particularmente, prefiro uma instituição que seja lucrativa e tal. E entre duas instituições também, uma maior e uma menor, se a diferença em percentual de CDI for muito pequena, eu não opto pela menor, tá? Então eu tenho um critério qualitativo também na escolha de CDBs, LCs, LCA's, e todos os ativos de renda fixa que envolvem o risco de crédito. Eu prefiro uma instituição maior do que uma instituição menor com a taxa mais acelerada. Então esse é o meu perfil. Eu prefiro isso. Mas cada um vai tomar a decisão de acordo com o próprio perfil de risco. Às vezes eu acho alguns pontos percentuais do CDI não pagam a tranquilidade, ou não é nem a tranquilidade, assim, pô, pra que eu vou ter aquilo ali pra um benefício que não faz sentido? Então eu vou na placa mesmo. Eu vou na placa. Então há um tempo atrás, você só comprava ativos de renda fixa com taxas melhores se você fosse pras instituições menores mesmo. Hoje você tem boas instituições com tamanhos razoáveis que você consegue bons ativos. Então eu também não vejo pra porquê ficar indo pra uma instituição muito pequena, menor, ou sem proteção, ou coisas nesse sentido, se eu tenho bons investimentos em instituições grandes, entendeu? Então é disso que eu tô falando. É lógico que eu não tô falando de bancos comerciais, esses maiores aí, bancos de varejo, porque esses realmente é muito difícil, a taxa é muito ruim. Mas você tem bons bancos, grandes também, ou médios, que têm boas taxas de CDB sem ser lucrativo, sem ser deficitário, sendo lucrativo enormemente, que não há porquê você, na minha visão, ir pra ganhar um pouquinho a mais do CDI pra um banco com prejuízo. Eu não gosto, tá? Mas isso é perfil, não tem certo, é errado. Beleza, Daniel? A outra pergunta que eu selecionei aqui foi do Leobino. O que se mostra, pergunte ao Bono, o que se mostra mais vantajoso? Fazer aportes mensais no Tesouro de valores pequenos, ou juntar esses mesmos valores e fazer aportes periódicos em outros ativos de renda fixa de maior rentabilidade? Leobino, aí é o seguinte, se você vai fazer aportes maiores em outros, eu presumo que você vai juntar esse dinheiro durante um tempo, né? Você não tem o dinheiro. Então vamos supor, ah, eu vou juntar 3 mil ou 5 mil, então eu vou primeiro juntar 500, 500, 500, 500. O que é melhor? Botar 500, 500, 500 Tesouro, ou de repente juntar 5 mil e botar... Cara, mas assim, o tempo que isso não vai estar investido vai estar onde? Vai estar parado? Então qual é a rentabilidadezinha desse tempo aí? Então eu acho que não vai mudar muito, até porque hoje você vai achar um fundo DI aí, com 100% de CDI, você tem fundos DI de Tesouro Selic, a partir de 500 reais. Então eu acho que você não tem a necessidade, se você quiser, de ficar necessariamente no Tesouro Direto, pagando aquele 0,3 de taxa, rendendo aí hoje, enquanto o Selic está mais ou menos 6,5, né? Não sei exatamente se muda alguma coisa quando esse vídeo for ao ar, mas nessa situação onde você tem o custo, você vai render 95, 96% de CDI. Então assim, você tem hoje montantes, aplicações melhores do que o Tesouro Selic, com montantes baixos também. Então eu acho que é isso, eu acho que não vai fazer diferença. Eu acho que o dinheiro parado não faz sentido nunca. E outra coisa, você também não precisa ter uma ansiedade, tá? Se os seus aportes são pequenos, provavelmente você está no começo da sua trajetória de investidor. Deixe o tempo acontecer, foque no seu trabalho, que você vai melhorar a sua renda, você vai melhorar a sua capacidade de acumulação, e com o tempo você vai depositando mais e mais e mais e mais. Quando o montante é muito pequeno, se for esse o caso, também não faz muita diferença em termos finais, em termos absolutos, do valor monetário da rentabilidade. Então você pode ir juntando. Pra você o mais importante é sempre juntar. Sempre juntar. Sempre juntar. Beleza? E aí, cara, pode, tranquilo e sossegado, que o tempo vai passar, aquele montante vai crescer, sua capacidade de acumular vai aumentar. Não tenha ansiedade. A vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, e você tem que ter resiliência ao longo de todo o trajeto. Não é sair igual um doido, né? Igual um doido fazendo tudo a ver. Não precisa, meu. Vai na boca e vai dar tudo certo. Então eu sugiro o seguinte, guardou, vai guardando, vai fazendo, você vai ter experiência, depois você vai mudar um pouquinho, vai melhorando. Sempre vai ter melhoria, você nunca vai ter a melhor tacada de uma vez. Tá? A melhor desse... Não, você vai ter no seu aprendizado, no seu tempo. O importante agora é você acumular. Beleza, meu rei? Galera, obrigado aí. Então, dúvida, hashtag pergunteabona, coloca aqui embaixo, que a gente sempre está olhando aqui para novos vídeos aí. Espero que eu possa responder a sua pergunta. Um abraço e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.